Bom, como a resenha aqui não para de jeito nenhum mandaram, esse rapaz aqui mandou eu perguntar para esses dois aqui como é que foi a disputa da moto, a tropa de elite lá em Macaíba como é que foi a história aí? Diga onde que você roubaram o negócio? Eu era um moleque, eu cheguei ele para achar ele não queria Mentira, foi você e mais ele que não queria Diego batendo para nós dois Diego batendo para nós dois aí, não raca não Diego Quer dizer que o Diego foi que armou tudo e botou a culpa Diego estava batendo para nós dois E botou a culpa para vocês dois Terminou na final, chegou os dois disputando a moto Aí ele correndo um leão e eu correndo uma becha que ele não queria mais Mandar lá para casa Aí pela cara que eu fui na água eu fiquei disputando o primeiro lugar mais ele Aí eu peguei uma chance para ganhar Aí ele perdeu e eu vim para ganhar Aí Diego... Vamos ganhar a bola, chá Foi o Diego, Diego, Diego Carpejei nesse boi Diego botou o boi no lado direito e saiu gritando atrás E eu na frente do boi... Foi sim Eu ia morrendo numa queda para dar retorno no boi O boi ruim Quando o boi pisou a mão no carro ele pulou em cima do boi e tal Aí ele para me desdobar isso Ele não vai perder não, derrubou uma lança Não, não vai perder Ele botou e torou o rabo Eu vim atrás Aí eu nem o boi acompanhei mais no carro Aí quem ganhou? Delanigo como é que eu ia perder? Você, Delanigo 4 contra eu Tipo o rachado, os dois racharam a moto Aí foram disputar as rodas demais E a comissão? Quem ganhou? Quem recebeu? A minha não podia pagar nada porque você me enrolou Agora o dinheiro eu não sei dinheiro Recebi lá no mesmo dia Recebi no mesmo dia, né? Foi? Perigo não Eu não estou dizendo, minha gente Se a gente ficar nesse caminhão aqui É o dia inteiro Contando a história desse povo É o dia inteiro É o dia inteiro